A equipe do Balanço Geral está aqui na Avenida Natalino João Brescansi no cruzamento com a rua Santa Bárbara onde aconteceu um acidente, né? Há poucos minutos nós estamos vendo aí os dois veículos colididos aí já parados, né? A equipe do Corte Bombeiros esteve aqui alguns minutos antes fazendo o resgate da condutora do veículo Ford K, né? Que ficou bastante nervosa, inclusive precisou ser retirada com a ajuda aí da imobilização da maca e também do apoio do coleto cervical e eles conduziram a vítima para a unidade médica. De acordo com informações coletadas aqui pelo local com os condutores e testemunhas disseram que o veículo, né? A Dodge Ram estava seguindo a Avenida Natalino João Brescansi em sentido centro quando a condutora do Ford K, né? Vinha na direção da rua Santa Bárbara invadiu a preferencial, né? E foi colhida pela caminhonete. O estrago foi bastante grande a gente consegue ver pelas imagens, né? Amassou toda a parte lateral direita ali desse veículo de passeio e a caminhonete também teve danos consideráveis. Os airbags inclusive foram acionados e isso aí representa um grande prejuízo para esta caminhonete, né? Que tem um grande valor agregado. Nós não temos maiores informações do estado de saúde da vítima, mas até o momento são essas as informações que nós coletamos. A polícia militar já esteve no local para fazer o boletim de acidente e a vítima foi levada à unidade médica.